Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Muita água vai rolar, deixa a tristeza passar Muita água vai rolar, a vida é um rio em sua natureza Tenha certeza como as águas é o destino Se moldando a correnteza e contorna todas as pedras que encontrar Nunca para, segue em frente até chegar Seja você como as águas de um rio Não peleje quantas pedras que vier a encontrar pelo caminho Seja você como as águas de um rio que é perene e serena Nascente pura a correr em leito rio Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Muita água vai rolar, muita água vai rolar Deixa a tristeza passar Deixa a tristeza passar Seja você como as águas de um rio Nunca para, segue em frente até chegar Seja você como as águas de um rio que é perene e serena Nascente pura a correr em leito rio Nascente pura a correr em leito rio Nascente pura a correr em leito rio Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Se tudo passa, deixa essa mágoa passar Muita água vai rolar, muita água vai rolar Deixa a tristeza passar Muita água vai rolar, muita água vai rolar Deixa a tristeza passar Deixa a tristeza passar Muita água vai rolar Legenda Adriana Zanotto